Ele já tá ali com a mão no cangote. O que esse cara tá fazendo aí, irmão? Pois é. Olha lá, ó. Olha lá, a perna direita dele. Ele é uma paulistinha, né? Tem um Tostão, né? Aqui no Rio. É. Chamam de Tostão em São Paulo, uma paulistinha, olha lá, ó. Nossa, quem é esse cara aí? Quem é o cidadão? Gente! Gente!